Bem, uma ferramenta essencial de vocês entenderem, já que a gente começou a falar desse maravilhoso mundo de APIs, é o Zapier, tá? O Zapier vocês conseguem manipular APIs, né? Então, basicamente, é conectar os canos de várias aplicações. Se você está usando diversas ferramentas hoje, que já tem disponível para a gente usar online, então, isso aqui pega essas APIs e faz elas conversarem, tá? Então, bora lá, vou entrar aqui no Zapier para vocês verem. Aqui já estou logado na minha conta, né? A gente tem uma conta paga no Zapier, mas várias das coisas que eu vou mostrar para vocês não precisam de conta paga, né? Basicamente, ele tem esse dashboard, então, normalmente, é beleza. Se eu quero saber alguma coisa, já ponho aqui. Então, quando eu quero conectar esse app com um Gmail da vida, por exemplo, tá? Então, aqui, exatamente, eu já consigo fazer o passo a passo dele. Como é que ele divide normalmente? Ele tem isso aqui, que é o trigger, né? É o gatilho que dispara as ações que eu vou fazer. Então, eu posso fazer essa ação, depois posso fazer isso, depois posso fazer isso, tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês dentro do passo a passo. E ele já dá aqui quais são os mais populares que ele tem para fazer, tá? Mesma coisa é aqui. Então, aqui eu tenho o explorador dele dos apps, tá? Então, ele tem centenas, talvez milhares hoje, de apps aqui dentro, tá? Então, tem diversos mesmo. Aqui são, normalmente, os mais comuns de usar. Então, tem desde o Google Sheet, Gmail, etc. Como também tem coisas mais sofisticadas que a gente pode usar. Mais de 1500 apps que eles têm hoje, tá? Então, muito provavelmente, a ferramenta que você vai usar já vai ter aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se eu quiser disparar SMS. Então, eu já tenho vários serviços aqui para trabalhar com SMS, tá? Vários mesmo. Então, é muito tranquilo para fazer isso. Mesma coisa eu tenho aqui para banco de dados. Então, se eu quiser, eu posso fazer um formulário que recebe dados e joga isso no banco de dados, tá? Então, beleza. Eu já tenho aqui, ó, para MySQL, Postgrease e SQL Server, que são as coisas mais comuns. Eles são prêmios porque servem para a conta só paga. Então, se eu quiser ver, por exemplo, o que dá para fazer com esse step, eu clico nele. E ele já abre aqui, né? O que tem para mim. Ah, tem as ferramentas que são mais comuns conectar com ele. É, deixa eu mostrar. Tipo, mais de 1500 apps conectado. Ele já tem várias receitas aqui, os apps, né? Como eles chamam os apps. Já mostrando, ó. Salve a resposta que vem de um formulário do Typeform para o banco de dados, tá? Então, coisa que ele tem aqui. E aqui foi o que eu expliquei um pouco. Ele tem Trigger, tem Ações e tem Search. São as três coisas que eles têm normalmente. O Trigger é exatamente as ações que começam algum processo. Então, ó, inserir uma nova linha. Inserir ou atualizar uma nova linha. Inserir uma nova tabela. Inserir uma nova linha com uma query custom, né? Customizada, com uma pesquisa customizada. Inserir uma nova coluna. E eu tenho várias ações que eu posso fazer aqui dentro, ó. Eu posso inserir uma nova linha ou atualizar uma linha. E eu tenho um Search que eu posso fazer. Procure por uma linha. Procure por uma linha com a custom query, né? Tipo, uma pesquisa específica, né? Então, beleza. Isso aqui é mais ou menos o que dá para fazer dos apps, né? Além disso, ele tem... Quando você entra aqui em Apps, que eu cliquei, né? Então, aqui ele tem os apps que você pode ver. Ali, como eu mostrei. E ele tem a parte de Explorer. Então, você quer saber mais o que dá para fazer com aqueles apps. Então, você pode vir aqui e procurar isso, sabe? Então, ele tem diversas ações que ele pode fazer dentro desses apps. Beleza. Por exemplo, aqui, o que dá para fazer dentro do app? Tem Google Sheets. Eu quero ver o que dá para fazer com o Google Sheets. Com o Slack e com o J-Form que já está selecionado. Está vendo? Tem os selecionados aqui. Então, ele já diz. Ó, perfect match para os seus apps, né? Os matchs perfeitos, né? Então, ó. Vou realizar o Google Sheets, mais o Slack para fazer. É postar a nova mensagem no Slack toda vez que uma linha for atualizada. Né? Tipo, adicionar a nova mensagem do Slack para o Google Sheets, né? Então, tem várias coisas aqui que eu já consigo fazer. E aí, já vai mostrando. Popular apps, né? Que tem aqui para a seleção que eu escolhi. Popular apps para o Google Sheets, né? Popular apps para o J-Form. Popular apps para o Slack. Então, aqui, tem várias ideias já para vocês entenderem. É muito legal para vocês aprenderem o que dá para fazer com o Slack, com o Zap aqui dentro, tá? Então, tem várias coisas que tem que fazer. E aqui, ele tem as explicações do que tem. Aquela coisa que eu falei do trigger, ações e search. Então, beleza. Eu tenho os triggers, então, o que dispara as ações, as ações que eu posso fazer aqui dentro e as buscas que eu posso fazer aqui dentro, tá? Então, eu posso procurar por uma linha específica. Aqui, eu só tenho, por exemplo, o J-Form e um trigger, que é nova submissão. Para o Slack, por exemplo, eu tenho vários triggers que eu posso usar, né? Vários mesmo. Tenho dez ações também que eu posso fazer aqui dentro, tá? E tenho cinco buscas também que eu posso fazer, tá? Isso é bem legal de conseguir usar. E aqui, ele tem artigos populares explicando, normalmente, o que dá para fazer com essas coisas, sabe? É bem completo mesmo o que dá para fazer aqui dentro, né? E aqui, para vocês entenderem, por exemplo, vou pegar um Zap da gente que a gente fez um teste para mostrar para vocês. Que era, basicamente, de como eu consegui criar cards, trelos e adicionar pessoas automaticamente, né? Então, eu tenho aqui, ó, criar a borda de seleção. Isso é para o Pui, tá? Nossa plataforma de lançamento de produtos. Então, o que é que tem aqui por trás? Eu tenho, toda vez que chega uma nova submissão do Jotform, e aqui, o que é que acontece? Eu escolho qual é o app que eu quero, qual é o trigger que eu quero para aquela ação, né? Aqui que só tem um que a gente já falou. Escolho qual é a conta que tem, eu criei uma conta chamada Jotform para isso, né? Eu tenho o que é que eu costumizo dentro desse Step. Então, eu quero um formulário, esse formulário eu pus seleção, né? E aqui, ele me dá os dados que ele acha dentro daquilo, né? Então, opa, eu fechei, né? Ai, que burro! Peraí, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ele tem, achou três formas diferentes daquilo. Então, beleza, ele consegue pegar aqui, e ele tem aqui. Isso aqui é aquele JSON que a gente já viu, tá? Então, ele formata assim bonitinho para a gente ver naquele esquema de o campo, dois pontos, e o que está sendo escrito, tá? Então, beleza, tem tudo aqui. E aqui ele faz as ações. Está vendo que aqui, ó, ele faz when this happened, né? Quando isso acontecer, a new submission, né? Aí ele faz do this, do this, do this, do this, do this. Então, eu tenho cinco coisas que eu faço, cinco ações, tá? Então, beleza. E eu consigo fazer coisas, por exemplo, if aqui dentro, se eu pago. Então, eu consigo fazer steps customizados separando, tá? Então, é porque aqui eu tenho que mexer para fazer. Mas eu consigo, inclusive, fazer rotas separadas para coisas diferentes, tá? E aqui eu faço a mesma coisa para rows, a mesma coisa eu fiz selecionar o app, nananã, o que é que eu customizo aqui, né? Então, beleza, eu digo, ó, vai ser do meu drive. Peguei essa planilha master plan pool e oito, né? A planilha status dos times, e eu vou popular isso aqui dos dados, tá? Então, eu pulo isso aqui dos dados, e tá vendo esse short URL aqui, ó, que tem no formato de URL, e esse ID eu quero usar para outros steps. O que eu fiz aqui, então? Eu peguei e fiz um do this, que ele tem um step que ele transforma dados em texto, tá? Então, ele pegou aqui, mesma coisa, selecionei o app, selecionei o que eu quero fazer, que é texto. Ele não só tem para que é texto, tá? Ele tem números, pode utilidades, datas, então ele tem várias coisas para fazer. Então, eu peguei aqui, customize, eu fiz. Pegue o que é o short URL, divida aqui com o B para frente, tá? E pegue o último negócio dessa divisão, tá? Então, eu peguei e peguei exatamente aquele ID que a gente estava vendo que vem, tá? Do URL. Então, beleza, fiz isso e faço um put. Um put, e é isso que é legal vocês entenderem, se vocês souberem manipular API, então, você não precisa só ter os steps que existem lá dentro do Zapier, tá? Tem steps que eu posso fazer o meu próprio step. Então, mesma coisa, selecionei aqui que eu quero o webhook. Dentro do webhook, eu tenho as coisas básicas que eu posso fazer na API, que é put, get e post, tá? Então, tem aqui, tem delete também, mas não tem aqui. Então, eu consigo fazer isso aqui, né? Então, put, post, get. Então, eu selecionei put. Dentro do put, eu faço isso aqui. Então, tá vendo? Eu estou chamando a API do Trello, board, e aqui eu decore o board. Tá vendo que eu estou pegando o step 4, aquela coisa que eu cortei, que é exatamente só o ID de dentro da URL. Eu quero adicionar um novo membro, que esse novo membro é o usuário, que eu passei no formulário 1, tá vendo? Lá do step 1. Então, desse step aqui. E ele vai adicionar esse usuário a isso. E aqui tem outros campos que eu tenho que botar dentro da URL, tá? Então, aqui eu preenchi o que eu tenho que fazer. E beleza, depois eu disparo o e-mail. Nesse e-mail, mesma coisa, seleciono um app, aconta e customizo esse e-mail. Que eu vou mandar esse e-mail para o usuário, vou mandar para a universidade agora, né? O e-mail vai sair com Efren, com o nome de Efren da universidade agora. Vai o reply, né? Se ele responder esse e-mail, vai para a Pui, eu roubo a universidade agora. O subject, né? O tópico vai. Seja bem-vindo à nossa seleção do Pui, né? Com o nome da turma, né? E o e-mail que vai. Olá, esse é o link para você entrar, né? Que é aquele short URL, beleza. Eu estou usando isso aqui do step 4, tá? Então, eu consigo aqui clicar e usar, ó. Todos os steps, eu tenho as variáveis que saem daquele step. Então, eu tenho tudo aqui que eu posso usar, tá? É isso, gente, que dá para fazer com o Zap. Então, vocês não estão limitados. Vocês vão ter gatilhos que podem fazer várias coisas. Então, pensa. Por exemplo, você pode fazer um formulário que recebe os dados. Você faz um bocado de ação, como eu fiz aqui dentro, né? E pode jogar isso depois para o banco de dados. Então, tudo você consegue fazer para fazer uma aplicação web. e hoje você consegue usar várias ferramentas já e brincar com isso de montar o que você precisa fazer. Em cima disso, você já consegue automatizar diversas coisas que você pode ter e você precisa fazer, né? Tipo, desde planilha, preencher, mandar e-mail automático, fazer uma aula direta, processar algum dado para jogar no banco de dados e isso tudo já está na mão para você fazer. Beleza?